Música Estamos começando mais um Café com Selim E hoje estamos aqui, excepcionalmente, de volta à casa que era da minha mãe Esse cenário lindo, um dia lindo, iluminado Porque eu estou aqui com a minha eterna cunhada, Helena Caio, querida Tudo bom, Leninha? Bom estar com você, sempre Sempre bom Sempre, né? Tivemos recentemente almoçando no Bela Sintra, restaurante maravilhoso Seu pai ainda tem participação lá, Leninha? Tem, tem sim Tem, né? Como está o Caio, hein? Está ótimo Estou em saudades dele, viu? Está em Angola Está em Angola, né? Está em Angola Então, eu quis trazer a Leninha de novo ao nosso programa Já fizemos uma entrevista com ela há algum tempo Foi um sucesso 91 mil visualizações Mas eu quis trazê-la Além dela ser essa pessoa iluminada Para explicar Saiu aí, andou saindo na mídia Negócio das Mercedes Dos carros que minha mãe tinha Uma coleção de Mercedes Não era bem uma coleção Eram alguns Mercedes O Claudio Deu uma entrevista mostrando os modelos E agora saiu na mídia e falando Que vai vender os carros Se não vai O que vai para acervo O que não vai E todo mundo me ligando Eu quero comprar um carro Então, eu trouxe a Leninha Que é a pessoa melhor Para falar dos carros E explicar o que vai acontecer E juntos Nós vamos desvendar Desvendar os mistérios dos carros Exatamente Desfazer, né? Porque ele falava Não tem porquê De a gente ficar com Com tanta coisa Porque tem um custo Isso tudo gera um custo enorme Realmente gera um custo E o Claudio Sempre muito apegado A tudo que era da Tua Ebb Ele sempre teve muito apego Emocional a tudo É verdade E aí, desses cinco A gente separou Juntos A gente pensando juntos Eu e o Marcelo A gente separou Dois dos mais importantes Modelos Para seguir junto Com o acervo da Ebb Porque quando a Tua Ebb faleceu A gente com esse apego Do Claudio A toda essa coisa Esse apego emocional Dele a tudo que era da Ebb Acabou se construindo Um acervo Da Ebb Que a gente utilizou Para todos os projetos dela Que foi filme, minissérie Exposição, musical E que usou Para fazer o livro E que vai continuar Usando para todos os projetos Que o Marcelo Agora toma conta Dessa perpetuação Da imagem O Marcelo segue cuidando De todo esse legado Pois é Como eu estava conversando Com a Helena Estão aqui Cinco carros Da minha mãe Cinco Mercedes E acho que a ideia É vender o sim Porque esses carros Estão para colecionadores Pessoas que querem Que gostam De curtir aquela coisa De ficar cuidando do carro Dar uma enceradinha aqui Cuida ali Cuida daqui Então a ideia Conversamos com a Helena É a ideia de vender o sim E então as pessoas vão Daqui a pouquinho Eu vou conversar com o Renato Para explicar para vocês Os modelos Tudo E tem umas historinhas Engraçadas De cada carro Então aguarda aí Que nós vamos contar As histórias dos carros Saudações pessoal Hoje nós viemos Novamente aqui Na mansão Da Hebe Camargo Aqui no Morumbi Vamos contar Inclusive desmentir Uma história Da mansão destruída Que é uma outra casa Não tem nada a ver com essa A gente já esteve aqui Em 2020 No final do ano Falamos com o Cláudio Que era o sobrinho da Hebe Infelizmente ele faleceu Vítima de Covid Mas hoje a gente vai fazer Um bate-papo Isso que é legal Eu vim novamente aqui Para a gente poder Fazer um bate-papo Com o Marcelo Camargo Ele vai contar Umas histórias O filho da Hebe Sobre os carros E sobre histórias Que ele teve Juntamente com a Hebe Então é uma matéria diferente A gente vai ter agora Uma introdução Que eu fiz no outro vídeo Detalhando os modelos E tudo mais Depois a gente já vai Direto para o bate-papo Confere aí Muito bem pessoal E hoje nós temos Uma matéria bastante especial Aqui na garagem Eu vim até a casa da Hebe Isso mesmo Vim até a casa da Hebe Camargo A maior apresentadora Da TV brasileira Para conhecer A coleção de Mercedes São cinco Mercedes Alguns de épocas distintas Mas são versões bem legais E como a gente vai Poder ver cada um deles Agora em detalhes E como a gente pode ver Quem quiser saber mais Sobre a Hebe Além da pesquisa Está aparecendo aí O Instagram Oficial E também Vale a pena assistir a série Passando na Globo E também no Globoplay Lá tem a história Inclusive essa paixão dela Por carros E por Mercedes Ela fica bem evidenciada Bom, começando por aqui SLK Essa é uma SLK SLK é um carro interessante Como a gente sabe Como ele É um carro que A Mercedes buscou inspiração Lá na 190 SL Na pagoda E esse carro veio Nos anos 90 Justamente com esse espírito De renovação E de juventude Algo que a Mercedes Também Apesar de ser uma marca Conservadora Sempre Sempre vendeu muito Essa imagem Os carros da marca Têm essa Confiabilidade Essa ideia também Um SLK 230 Compressor É bem interessante Que essa foi a primeira Versão vendida Aqui no Brasil Até inclusive Esse é o segundo O segundo SLK Que roda no Brasil Então é um carro Historicamente Bem interessante também Rodando por aqui A gente chega Num outro modelo Que é fantástico E também tem bem Cara de Hebe Quando a gente pensa Em algo mais glamuroso Que é uma classe S Então ela realmente Tem aí 6 metros De comprimento Muito luxo Muito requinte Uma curiosidade É que todos os carros São blindados Isso é uma coisa Interessante também E até vou mostrar aqui Pra gente ver Na parte interna O espaço traseiro É uma coisa legal A geração W220 A Mercedes Como a gente sabe A classe S da Mercedes Ela Introduz novas tecnologias Que vão depois Para os outros modelos Da Mercedes E a W220 Foi um marco Nesse sentido Tem muita coisa legal Muita tecnologia Embarcada aqui Em comparação Com a W140 Ela foi um salto De evolução E o que é mais interessante Na verdade Estar aqui É pensar Não só Estou aqui na casa Da Hebe Claro Mas pensando aqui Que ela dirigia os carros A gente vai saber Daqui a pouco Alguns detalhes Mas ela guiava os carros Então isso é uma Coisa interessantíssima Também Quando a gente pensa Que a Hebe Também era uma entusiasta Como nós Aqui CLS O Mercedes Que saiu Situado entre a classe E E a classe S Nós já conhecemos Na garagem Esse aqui é um exemplar De primeira geração É um carro Legal também Ele parece uma flecha E na verdade Ele acabou Inaugurando Também um outro Um outro estilo Uma outra questão De design Dentro da Mercedes-Benz Eu acho que ele Acabou se tornando Uma referência em estilo E eu deixei Essas duas últimas Para o final Porque na verdade Aqui nós temos Mais de 1200 cavalos Força bruta De sobra São justamente Dois exemplares Da S65 AMG Aí a versão Que está no topo Da cadeia alimentar Automotiva Dos AMGs Então nós temos Debaixo desses Longos capôs Motores V12 Mais 600 cavalos E duas características Essa é uma W220 E aquela é uma W221 Então uma evolução Foi o último O último carro Que a Hebe comprou Então ele tem Um apreço especial Também A gente vai conversar Com o Claudio Daqui a pouco Para entender Um pouco mais Sobre isso Essa S65 W220 É um carro Realmente Mais raro São carros Mais raros De serem vistos Aqui no Brasil Por conta do preço Por conta da configuração Eles são carros Que tem realmente Um grande motor Essa fase Teve V12 Biturbo V12 aspirado Também Vale lembrar E chegamos aqui Na S65 W221 Esse foi o último carro Que a Hebe Comprou O que é legal Desse carro É que Enfim São 612 cavalos Esse sedã Ele era o sedã Mais potente do mundo Até a chegada Dos Hellcat Do Charger Hellcat Isso realmente É algo bem interessante Quando a gente fala Em termos de Não só de exclusividade Mas de gosto pessoal Você está aqui Você imagina a Hebe Acelerando aqui Esse carro Só para ouvir O ronco do V12 Fantástico E uma coisa bacana Que eu sempre falo Dos Mercedes Ele já tem aquela Aquele sistema de sucção Aliás A W220 já tem O que é bacana Desse carro também Além do V12 É o estado geral E esse cheiro de Mercedes Que a gente reconhece Que eu costumo comentar Nas nossas matérias Primeiro eu mostrei de frente Agora eu vou mostrar Alguns detalhes De traseira Essa LK230 Quem segue o canal Sabe que antes Do Cosworth A gente chegou a ver Essa LK também É um carro que eu gosto Bastante Um detalhe Esse carro Deixa eu ver aqui Acho que ele é Automático também Curiosamente Como eu falei Todos os carros São blindados Inclusive a capota Da SLK Não abre Mas é um carro Já Com pouco mais de 20 anos Mas bastante charmoso Vale ressaltar Comentei sobre o tamanho Da S600 Não só O tamanho dela Em relação a SLK Mas enfim Realmente Cheio de estilo Foi blindado também Na Alemanha Esse carro Interessante Essa característica CLS Também O carro que nós testamos Já na garagem Da terceira geração E aqui E aqui Claro Dá pra ver Bem a diferença Entre as duas gerações Da classe S S65MG W220 E A W221 Realmente Carros Bastante Icônicos Carros Carros Bem legais Quando a gente fala Não só da classe S Mas a própria história Da AMG Muito bem pessoal Estou aqui com Marcelo Camargo Marcelo Obrigado aí Pelo convite E a gente resolveu Fazer essa outra matéria Justamente Pra falar Não só Sobre Os Mercedes Claro Também é uma paixão minha Gosto muito de Mercedes Mas sobre esse legado Da Ebb A Ebb Deixou tanto Um trabalho fantástico Na televisão No rádio Enfim Mas também Pra nós Entusiastas automotivos Deixou esse legado De paixão por carros Que é uma coisa fantástica Comentei há pouco Na cabeça do vídeo Quando eu estive aqui Falando com o Cláudio Infelizmente E faleceu Sobre os carros A paixão dele A relação dele com a Ebb E nada melhor Do que falar Com o filho da Ebb Que sempre Aparecia no programa De vez em quando Mas ela sempre Parecia uma pessoa Muito carinhosa Pra contar histórias De carro Até antes de falar Dos Mercedes Eu comentei No nosso Instagram Aliás Os carros agora Vão ser vendidos Enfim E até uma ideia interessante Do ponto de vista De coleção Porque são carros Que tem uma certa Manutenção Enfim E logicamente São carros Que tem um histórico legal E a Ebb Andou em todos Pra nós Entusiastas Uma das coisas Mais legais Especialmente O S65 Ali Eu imagino a Ebb Acelerando aqui Sensacional Bom Marcelo Antes de falar Aqui a gente Tá na casa da Ebb E antes de falar Dos carros Em si De histórias Vamos comentar Aquilo que a gente Conversou um pouquinho Antes Sobre a questão Da casa Que essa é a casa Da Ebb Conhecida Sim, sim Enfim Essa aqui Na cidade de Jardim Que muita gente Ainda fala Daquela casa Que apareceu A mansão Abandonada De Ebb Aquela casa Era do Lélio No Morumbi Nós moramos lá De 79 Até o ano 2000 Saímos e nunca mais voltamos Porque o Lélio faleceu E ela entregou uma chave Pra filha dele E outra pro filho E nunca mais voltamos Então pra mim também Foi uma surpresa Ver a casa Naquele estado Mas depois Ela veio pra cá E essa aqui Tá conservadíssima Claudio morou aqui Helena ainda mora Então tá tudo em ordem Aquela casa Era do Lélio Ah, fantástico E até antes De falar de Mercedes Eu quero que você Conte uma história Que a gente tava falando Antes de um Oldsmobile Que a Ebb teve Você falou alguma coisa Sim, quando eu cresci Nasci Ela já tinha esse Oldsmobile 65 Era um Oldsmobile branco Lindo assim E andei muito E ela dirigindo Minha mãe adorava dirigir Sabe Ela adorava dirigir Ela adorava Cenar no semáforo Que parava O pessoal reconhecia Começava a mandar beijos Gostudo Então É muito legal Então ela teve esse Oldsmobile 65 Ficou com a gente Muito tempo Fantástico Bom Agora desses Mercedes Enfim Não sei se você quer começar Pelo começo Eu lembro que a gente Tava falando antes Você falou Ah Eu lembro do SLK Quando chegou aqui Quer ir lá A gente vai Vamos Na verdade Renato O sonho dela Era ter realmente O Mercedes E demorou Não foi uma coisa Da noite pro dia Acho que o primeiro modelo Que ela teve Foi um 90 Sabe Ah, bacana É, então Demorou Era aquela 190 Sabe? Sim 190 Sem dúvida Essa SLK Eu lembro O dia que chegou Ela ficou encantada Com o carro Só que quando ela entrou Os bancos Dentro Era tudo vermelho E eu achei lindo Eu achava lindo Ela não gostou Você acredita? Fez o Claudio Levar lá E trocar os bancos Ele trocou o preto Ele trocou o banco Incrível Você chegou a dirigir Também os carros E tal Sim Essa aqui Muito Inclusive Ela blindou o carro Sim Né? E que assim A gente Ficou meio triste Porque perdeu o charme De abrir a capota Mas nos salvou De um assalto Você acredita? Eu tava dirigindo Sim Eu tava dirigindo E aí a pessoa Bateu com o revólver Assim no vidro E tava blindado Né? Sim Então aí Graças a Deus Não aconteceu Felizmente Deu certo É Então a blindagem Ou quer dizer Infelizmente É Na nossa cidade Mas Enfim É Agora essa branca Aqui eu tenho uma história Engraçada Renato Ah essa aqui Eu acho um dos carros Mais bonitos É linda Essa Ela é 2001 Essa E assim Nós estávamos em Nós íamos passar O Réveillon Na Tabatinga Em Caraguatatu E ela foi antes Com o Cláudio E tal Tudo E aí eu fui Depois E quando eu tava Na Tamoios Na estrada Eu vi uma carreta Com uma Com uma Mercedes Branca Com a placa Ebb Né? Ah fantástico É Aí eu cheguei Caraguatuta De março Falei Cláudio Acabei de ver O carro na estrada Que você comprou E era surpresa Pra ela Eu estraguei A surpresa Não Isso é complicado Às vezes acontece Eu não sabia Ele não me avisou Aí eu estraguei A surpresa Incrível Realmente Essa história É legal Porque ilustra Muito Até a pessoa Que é a Ebb É Enfim A categoria Toda E tal E das outras Tem história Bacana Também Pra Bom Essa aqui A V12 Biturgo Todo mundo Se apaixona Nesse carro Ele tem Um Quando você liga Ele dá Aquela acelerada É um barulho Que impressiona Né? Esse é sensacional E até vou te pedir Uma explicação Você que é Melhor entendedor Que eu não sou Muito entendedor De carro Essa é a V12 Biturbo E aquela preta Também Por que que essa Tem essa potência Assim e aquela não Esse barulhão Eu imagino Eu imagino Também Que seja A questão Do ano Diferenças De ano Enfim Porque a AMG Vale ressaltar É a divisão Esportiva Da Mercedes Mas com o passar Dos anos Eles foram ficando Um pouco mais agressivos Nessas coisas Que as pessoas Gostam de ouvir Conco E tal Os AMGs Mais antigos Eles tem Até uma aparência Um pouco mais Agressiva Mas Eles não são Carros Que Digamos Tem um som Esportivo Então é meio que assim O carro para o consumidor Mercedes padrão É mais discreto Mas anda muito Esse aqui já não Você chega Todo mundo já É alguma coisa aí Que realmente Chama atenção Então você até falou Deve ser Era peculiar Ela parada Não sei lá E dava aquela acelerada Assim Muito legal Muito legal E você andando com ela Já chegou a ver a Hebe Dando umas aceleradas boas Aí para Pô que beleza Sim Ela gostava Ela gostava de dirigir Sabe E ela falava assim Eu dirijo muito bem E dirigia mesmo Depois Nos últimos anos Assim que o Cláudio Estava muito próximo Em tudo Que ela fazia O Cláudio estava junto Aí claro Ele dirigia Mas assim No dia a dia Ela ia para o cabeleireiro Dirigindo Às vezes ia em algumas lojas Ali nos jardins Aí ela saia sozinha Ela gostava de dirigir Bom Marcelo E para encerrar Gostaria que você falasse um pouco Sobre o seu programa Que o próprio nome Já traz uma homenagem Para a Hebe Para a sua mãe Sim É o café com selinho Eu fiz um selinho Com a carinha dela E o programa está indo muito bem Nós estamos muito felizes Entramos agora para a grade Do SBT interior Aos sábados 19 e 20 Na região de São José do Rio Preto Aracatuba Prudente E pela ComBrasil Muita gente pergunta Aqui em São Paulo Onde eu vejo Canal 9 da NET E 8 da Vivo Segundas-feiras Às 23 horas Segunda-feira É dia de Hebe Sem dúvida É manter a tradição Do sofá Sem dúvida nenhuma E o que eu queria também dizer Renato Antes de terminar O porquê de vender os carros Muita gente fala Porque eu acho assim O carro é uma coisa Para quem tem paixão Você sabe bem disso Eu não sou muito ligado a carro E ficar cuidando Eu acho que o carro Tem que ter o amor Você tem que se dedicar Você tem que cuidar Sempre trocando aquelas pecinhas Fazendo Limpando aqui Então a gente quer que fique Com pessoas Que tenham amor pelos carros Por isso que eu e a Helena Chegamos à conclusão De vendê-los Marcelo Obrigado Pela entrevista Pelo depoimento Realmente histórias fantásticas E a gente Já que não conheceu a Hebe Pessoalmente Mas percebe Que ela era uma pessoa Com uma luz muito grande Sem dúvida É isso que fica E logicamente Claro que Eu vou fechar aqui Com a V12 E está na nossa pauta Esse carro ainda Um abraço pessoal Até mais Eu vou fechar a Hebe Eu vou fechar a Hebe Eu vou fechar a Hebe